Olá amigos do canal Priepus, sou o Dr. Wagner Reiter e hoje eu queria conversar com vocês a respeito de uma coisa que a gente não sabe bem o que existe até hoje. Os nossos pelos, afinal pelos, por que os ter? Não é mesmo? Como uma forma evolutiva, os nossos pelos foram diminuindo. Provavelmente nossos antepassados tiveram muito mais pelos do que nós temos atualmente. Mas, se temos pelos até hoje, por que ter essas coisas que para muitas pessoas é tão indesejável? Existem algumas teorias de por que o nosso corpo se é coberto de pelos. Como proteção do frio, como proteção contra ataques de alguns animais, enfim, coisas que podem nos proteger. Mas hoje, usando roupas e vivendo em sociedade, realmente o pelo perdeu muito da sua função. Qual seria então a função para o pelo? Nosso corpo tem pelos na cabeça, na barba, na axila, região pudenda. No caso dos homens, braços, pernas, tórax, costas. Mas muitas pessoas não se sentem muito confortáveis com eles. Os pelos têm uma função na realidade. Se vocês pegarem as suas mãos e esfregarem a palma uma contra a outra, você verá que existe um atrito, uma coisa que segura a sua mão, a palma da mão. Agora, se vocês pegarem duas áreas de pelo e esfregarem uma contra a outra, você verá que desliza muito mais facilmente. Basicamente, essa é a função do pelo. Diminuir atrito. Principalmente nas regiões pudendas. Os pelos pubianos, eles ajudam bastante a diminuir o atrito. Principalmente na hora de uma relação sexual. E isso traz algumas vantagens e algumas desvantagens. Durante a relação, se você não tiver pelos, você vai aumentar o atrito. A sensibilidade pode ser maior. Se você tiver pelos, você vai diminuir o atrito. E isso também evita até a transmissão de algumas doenças. Como, por exemplo, o HPV. A transmissão de uma verruga de uma pessoa para outra, quando tem uma área de maior atrito, acaba sendo muito maior o risco do que se você tiver um atrito menor. Então, talvez seja essa a função dos pelos. Nós recomendamos sempre, principalmente aos homens, que não retirem completamente os pelos. Mas apenas diminua o seu tamanho se estiver incomodando. Isso mantém uma certa proteção, uma diminuição do atrito. E não fica com uma coisa tão exuberante que pode incomodá-lo esteticamente. Sou o Dr. Wagenreiter, médico urologista da Clínica Priap. Se você gostou, dê seu like, inscreva-se no meu canal. E nos vemos no próximo vídeo. E agora eu estou de férias. Um abraço. E agora eu estou de férias.